Olá! Vocês estão vendo essas peças? Eram brancas, só que agora tá tudo vermelha. Misturou com uma peça de roupa vermelha dentro da máquina e olha só, tudo avermelhada. Olá! Vocês estão vendo essas peças? Era tudo branquinha, só que misturou com uma peça de roupa vermelha e olha só como é que ficou, tudo avermelhada. Então são várias peças e eu já fiz de tudo. Eu procurei na internet, então coloquei de molho na água fervendo, deixei algum tempo, depois coloquei na água com bicarbonato, depois na água com vinagre, aí coloquei meio tanque de água com um frasco de 200 ml de água oxigenada de 10 volumes, deixei de molho, não adiantou nada. Há pouco parecia uma salada dentro do tanque. Coloquei de tudo, sal, bicarbonato, vinagre, álcool, não adianta, tá tudo avermelhado. Então, eu só tenho a fazer aquela misturinha, que eu uso para tirar mofo e bolor, né? Água sanitária e açúcar. Só que como são várias peças, né? Então, eu vou gastar muita água sanitária, né? Então eu vou colocar meio tanque de água, de água fria, né? E vou colocar, vou fazer a misturinha com 500 ml de água sanitária e 250 gramas de açúcar. E aí vou colocar todas as peças, né? E a minha última esperança para tentar deixar essas peças de roupa branca. Então, eu vou fazer a misturinha e depois eu mostro para vocês. Vamos ver se vai dar certo, né? Porque por enquanto está tudo avermelhada. A roupa está aqui toda avermelhada. E agora, aqui eu já coloquei 250 gramas de açúcar. Vou colocar 500 ml de água sanitária. Agora, eu vou desmanchar bem. 250 gramas de açúcar e 500 ml de água sanitária. Então, eu já desmanchei bem. Então, agora eu vou colocar no tanque. Eu já coloquei a água fria no tanque. Pronto. Pronto. Agora, eu vou mergulhar a roupa. Começar por esta, bem vermelha. Eu vou colocar uma por uma. Eu estou com esperança que vai tirar, né? Essas manchas avermelhadas. Poucas vezes na vida aconteceu isso. Dessa vez, foram muitas peças, né? Mas eu estou com esperança que vai ficar tudo limpinho. Vamos ver. Não tem mais o que fazer. Então... Deixa afundar bem. Para ficar todas as peças mergulhadas. Eu estou com esperança do que vai sair. Essa misturinha é para tirar mofo e bolor, né? Eu já coloquei muita coisa. Não tem mais o que colocar. Água oxigenada, bicarbonato, vinagre, sal, álcool. Tudo que podia pôr, né? Que eu vi na internet, eu coloquei. Agora, vamos aguardar um pouquinho, né? Porque agora é rápido. A hora que eu ver que tira as manchas... Aí, eu falo para vocês. Olha só as peças manchadas. Agora, voltaram a ser branquinhas. Então, passou 50 minutos. Até uma hora, dá para deixar, né? Então, olha só. Não parece nem as mesmas, né? Essa aqui, esse short aqui, que estava marcado. Está mais manchada. Olha. Está branquinho, está vendo? Saiu todo aquele avermelhado. E as outras peças também, olha. Finalmente, né? Eu pensei que nunca mais ia dar jeito. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu estou aqui com sabão líquido. Então, eu vou lavar com... Vou jogar essa água fora, né? E vou colocar sabão líquido. Aí, vou enxaguar e botar para centrifugar. Mas, já deu certo, viu? Todas as peças voltaram a ficar brancas. Eu já coloquei a roupa no varal. Ficou tudo limpinho. Saiu aquele vermelho, né? Então, maravilha. Deu super certo. A nossa misturinha. Água sanitária, açúcar e água. Deixei de molho durante 50 minutos. Saiu toda aquela... Aquelas manchas, né? De transferência. A roupa era branca. E aí, entrou em contato com a roupa vermelha. E ficou tudo manchada. Mas, graças a Deus, está tudo limpinho. Deu super certo. Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Acione o sininho, para da próxima vez que eu tiver uma dica legal, eu passar para vocês. Então, fiquem com Deus. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho